A chama não tá nem reta, direto com o santo conversa Ele te ajuda, te escuta, num canto bolada no chão As sombras mexem, pedidos se presta e virão cera quente Pedidos se presta e virão cera quente As ferras no fogo da vela, abertoada no dia dormido O fogo já não existe, ele sai do abrigo São quase nada, a molecada corre, corre, ninguém tá triste A molecada corre, corre, ninguém tá Se tudo morre, é, se o prédio é santo Se é pobre, mais pobre fica Vira puxa de balão, ao som de funk E a perda da tua vida A cera foi tarrada, não se agilir Se tudo morre, é, se o prédio é santo que mais pobre pode ficar Vira puxa de balão, ao som de funk, a perda da tua vida Ah, a tua linda A cera foi tarrada, não se agilir Tá no céu, não espere, não se agilir Tá no céu, não espere, eu tiro apenas Depois da bênção, perco amassado É hora do zero, é hora do traçado Quem não pode, fica no samba atravessado Sobe balão no céu rezado Depois da bênção, perco amassado É hora do zero, é hora do traçado Quem não pode, fica no samba atravessado Sobe balão no samba, céu rezado A chama na vela me reza Direto com o santo conversa Ele te ajuda, te escuta Num canto colada no chão, as sombras mexem Vira ou será, gente? Vira ou será A perda no sufoco da vela Abençoada no dia do mil O foco já não existe, eles saíram do abrigo São quase na São quase nada A moleca anda, corre e corre Ninguém tá triste A moleca anda, corre e ninguém tá triste A moleca anda, corre e ninguém tá A moleca anda, corre e ninguém tá Se tudo move, se o prédio é santo Se é pobre, mas pobre fica Virado já de balão, a som de funk E apertando a tua avenida A cena foi tarrada A cena foi tarrada A cena foi tarrada Não se admire A cena foi tarrada A cena foi tarrada A cena foi tarrada A pseudo-Para A cena foi tarrada A c uma A cena foi tarrada A cena foi tarrada Salve-se, 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 salve-se.